Tá precisando alterar o endereço do MEI e não sabe como? Bora de passo a passo? Seja para fazer a alteração de um endereço residencial, para um comercial ou até mesmo a mudança para um outro município, é possível fazer a alteração do endereço do MEI de forma online e 100% gratuita. Mas é importante destacar que nesses casos de mudança de cidade, você vai precisar dar baixa tanto na inscrição municipal quanto estadual e dar entrada em uma nova no município de onde estiver localizado. Sem mais delongas, o processo é muito simples. Busque no Google por gov.br, Portal do Empreendedor. Clique nesse link, cuidado com os fakes, viu galera? Vou até deixar o link certinho aqui embaixo na descrição para não ter erro. Entrando no Portal do Empreendedor, você vai vir aqui no canto superior esquerdo da tela, clicar nessas três listrinhas onde está escrito Empresas e Negócios. Clique em Serviços para MEI e procure por Atualização Cadastral. Descendo aqui, clique em Solicitar. Vai aparecer a página de login, clique em Entrar com gov.br e nesse momento vai pedir os seus dados. Digite o seu CPF, a sua senha e clique em Entrar. Prontinho, você já vai estar na página do seu cadastro. Você pode fazer a alteração tanto do seu endereço comercial quanto residencial. Sendo MEI, você pode usar até mesmo o endereço residencial para uso comercial. Mas isso não é o mais indicado e eu já vou te falar o porquê. Feita a alteração, role toda a página para baixo, dê um check, aceite ou como queira chamar, em todos os termos e declarações e clique em Continuar. Feito isso, seu pedido já vai para análise. Ao ser aprovado, o endereço do seu negócio já vai constar em um novo local. Lembrando que ele não é aprovado imediatamente porque ele precisa passar justamente por essa análise para saber se a sua atividade condiz com aquele local. Como assim? Supondo que você tenha uma escola de música. Se a acústica do ponto não for boa, você vai ter aí um péssimo convívio com os moradores. E como é sempre importante manter a boa vizinhança, todo cuidado é pouco. E por que eu disse que não é legal MEI utilizar o próprio endereço residencial? Por dois pontos. Pela falta de segurança é o primeiro deles, sem dúvidas. De nada adianta você ter receio de compartilhar dados ou até mesmo dizer onde você mora se o endereço da sua empresa tem o endereço da sua casa cadastrado. Ao fazer uma busca pelo nome ou CNPJ do seu negócio, qualquer pessoa pode ter acesso. Com o Google Maps, então, conseguimos ver nitidamente o endereço da sua residência. Outro ponto é a credibilidade. Supondo que eu tenha um escritório na minha casa e a minha amiga tem um escritório lá na Avenida Paulista. De cara, quem passa mais profissionalismo, eu posso ter mestrado, doutorado, o que for. De nada vai adiantar. Quem vai passar mais credibilidade é ela por conta do local de onde divulga o seu negócio. Isso enche os olhos da clientela, não adianta. Aí você me diz, ah, mas nem todo mundo tem dinheiro pra isso, né minha querida? Realmente era uma realidade pra poucos. E por que eu digo era? Porque hoje você pode alterar o endereço do seu CNPJ pra uma região super estratégica com inscrição estadual e o melhor de tudo, gastando bem pouco por isso. Sabe como tudo isso é possível? Com um escritório virtual com inscrição estadual. Indicado pra quem quer dar adeus aos custos de uma sala comercial ou pra quem quer transmitir mais valor aos seus clientes. Aqui na Companhia Hero vocês encontram unidades de escritório virtual em diversas regiões de muito prestígio. Como na Avenida Paulista, Alphaville, Curitiba, BH, Goiânia, enfim. Temos diversos locais. E como que funciona? Você utiliza o nosso endereço como se fosse seu. A diferença é que você não vai atuar nele de forma física. Simples assim. Tanto o seu endereço fiscal quanto o comercial será o contratado. E com isso você vai poder contar aí, usufruir de uma solução nota mil que nós temos, que é a gestão de correspondências. Permitindo que você receba cartas e mercadorias no seu endereço cadastrado e o nosso time de atendimento cuida de todo o resto pra você. Desde o escaneamento, fazendo a digitalização ao descarte. Ou se preferir, pode agendar o melhor horário pra retirá-la também. Pra entender melhor o que eu tô falando, o editor colocou esse vídeo aqui na tela que mostra exatamente como funciona a nossa gestão de correspondências. E por falar nisso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita pra se inscrever agora, ative as notificações e depois vem cá conferir todos os nossos vídeos. Temos conteúdos aqui muito ricos e que podem contribuir com o seu dia a dia. Falando ainda sobre o escritório virtual, uma dúvida bem comum. Posso divulgá-lo como endereço comercial do meu negócio? Mas é claro que sim. Seja na rede social, site, cartão de visita, você pode e deve divulgar em todas as mídias. Bom, agora que você já sabe como fazer a alteração do seu endereço do MEI e de quebra, um motivo mais que especial pra fazer essa mudança, eu vou presentear você aí do outro lado com um cupom de 10% de desconto pra contratar uma unidade dos nossos escritórios virtuais. Basta acessar o site companyhero.com, escolher a unidade que melhor te atende e antes de finalizar a compra, adicione este cupom que tá aparecendo aí na tela, YTHERO10. Mas corre, viu, que é por tempo limitado. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. É muito importante pra gente saber se tá gerando valor. Ficou com alguma dúvida, manda aqui pra gente. E pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, siga a gente nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!